O vaqueiro José Pereira da Costa, conhecido com Zé do Valério, acusado de estuprar e matar a tiros e pedradas uma universitária em pedra branca, no interior do Ceará, será levado a júri popular. A sentença de pronúncia, que leva o caso ao tribunal do júri, foi proferida nesta quinta-feira pela comarca da cidade. A universitária Daniela Oliveira, de 20 anos, foi encontrada em um sítio vizinho ao da sua família, na localidade de São Gonçalo, despida e com um ferimento no olho esquerdo, no dia 25 de abril deste ano. A jovem desapareceu na noite do dia 24. Zé do Valério havia trabalhado no sítio da família, onde a universitária estava antes de sumir, prestando serviços como vaqueiro e amansando animais. O senhor tinha, o senhor fala um pouco a respeito do relacionamento do senhor tinha com a família. E o senhor tinha o que avisar que o senhor frequentava a casa, o senhor frequentava constantemente os ambientes da casa. É, como eu falei, eu trabalhei lá, né, e eu, a pessoa fica, não sei assim, fica, fica conhecendo as pessoas, né, eu tinha muito respeito, nunca pensei que ia acontecer um caso daquele com ele sobre aquela família, nunca pensei na minha vida, foi uma coisa, uma coisa tocada assim, que me tocou para acabar, para fazê-lo se acabar. Sr. José Pereira, bom dia. Bom dia, senhor. Eu vou lhe fazer aqui algumas perguntas, e o senhor responde o senhor lembra, tá bom? Se o senhor não lembrar, o senhor não responde, o senhor não sabe, o senhor não lembra, o senhor não lesta. A sua vida, você trabalhou com o ciclo, com o marco, como foi sendo o senhor de trabalho? Diga aí. Eu trabalhava com os animais, gado, quando eu era mais novo, eu trabalhava muito só com os animais, também muito com os animais, gado, todo tipo de animais. O senhor trabalhava, né? Eu aprendei. O senhor não aprendeu. O senhor falou aí um ponto que tinha alguns momentos que o senhor sentia necessidade de ir para o meio da marco, para ficar sozinho. Isso era algo recente ou desde novo, se você recorda que já vinha essa perturbação, como era? Depois de certos tempos. A minha companheira até falava, e ela sabe, e ela fala, se perguntar, ela fala. Eu abandonava, assim, passava, eu saía, eu não queria tomar as pessoas, ficava só no marco, mas eu trabalhava, quando eu correndo de mim eu trabalhava, mas eu não queria tomar as pessoas, era uma coisa que mexia comigo. Certo. Quando o senhor chegava no marco, o senhor disse que tinha essa necessidade, o senhor ficava lá só por causa do silêncio, o senhor... É, irmão. Como é essa situação? Silêncio. Era à noite, eu trabalhava no dia e dormia à noite, só. O senhor dormia ontem, dormia na mata, mata. Era o quê? No colchão, no chão? Não, era na... Levanta. Ali no chão, pode ser que levou a nele, eu dormia na nele. Assim, me sentia... Mas eu trabalhava todo o meu dinheiro. Certo. Essa questão, para o senhor voltar aos locais, geralmente o senhor passava quanto tempo na mata? Isso era coisa rápida, no meio do dia, ou passava dias, como era que isso acontecia? Eu passava a noite, eu trabalhava no dia, né, eu trabalhava no serviço. Eu não queria nem ir para casa, ficava só trabalhando, eu não queria ir para casa, e eu dormia lá mesmo, passava necessidade. Sim, eu não queria... Mesmo o senhor que era na sua casa e a sua filha, a sua esposa, o senhor optava em ter que me armar? Bem, às vezes eu ficava lá, dormia, trabalhava e dormia. Ok. Vamos mais adiante um pouco agora. O senhor chegou, o senhor chegou nessa região, o primeiro lugar que o senhor foi trabalhar foi exatamente na fazenda da família da Bíblia? Lá nessa região, o senhor não me deu, eu cheguei em 99, 2000, 99, 2000, 20, 28 que eu ficava naquela região. Certo, o senhor trabalha em várias fazendas ou só nessa? Trabalhei em... Foi só bom, não, eu imagino. Só isso, não tem importância mesmo, né? É... Tá, Lizarão, você vai ser excluído da reunião, tá, Lizarão. Vamos lá, aí o senhor chegou nessa região e o senhor trabalhava de fixo nessa fazenda da família da Daniela ou o senhor trabalhava de vez em quando prestando no serviço, a manção no gado, o que era que você teve essa... Eu trabalhei, eu trabalhei na fazenda da Daniela, dois anos. Dois anos é mais fixo, é isso? É, aí aconteceu, eu trabalhei na outra fazenda que a mãe já fazia três anos que eu trabalhava nessa ouro, distante de seis quilômetros. Aí o senhor sempre frequentava mesmo na atual? Sempre fazia algum serviço lá com ele. Ele passava lá em casa, ia lá onde eu morava na outra fazenda. O senhor sabe precisar de quanto tempo, há quantos anos o senhor conhecia mais ou menos a Daniela? Eu conheci eles em dois mil... eu já conhecia antes, mas que eu fui trabalhar em 2015 lá. Certo. O senhor se recorda mais ou menos, deixa eu ser exato, qual era a idade dela na época, mais ou menos, se era 13, 15, se era 18, se você recorda lá no primeiro corrado? Não, eu trabalhava lá, para a verdade, eu estudava, era muito difícil, eu não sabia nem quem era que trabalhava lá, depois que eu ia. Certo. Quando o senhor trabalhou lá com a família, o senhor sempre ajudava a Daniela a fazer? É, em setembro de 2016, aí o que ela pedia, ela também estava, vai buscar o cavalo, eu voltava, aí eu buscava, fazia o que precisava, o que fosse o que precisava, eu fazia. Tanto a minha mãe dela como o pai dela, o que fosse eu fazia, eu não gostava de falhar, eu fazia. Certo. Quando a Daniela pedia esses favores ao senhor, o senhor trabalhava lá na época? O senhor. O senhor fazia de bom grado? Como é que o senhor olhava para a Daniela nessa época? Olhava como filho, como mulher, como de que forma? É, eu... eu... e ela como uma filha, como a filha do patrão. E uma pessoa... Certo. Quando ele fala como uma filha, no sentido de respeitar... Respeitar. Respeitar. É, muito respeito. Nunca pensei de acontecer uma coisa como aconteceu aí, foi uma coisa... nunca imaginei que acontecesse uma coisa. Certo. Nesse dia, vamos entrar agora um pouco mais, para os senhores jurados e para todos que se formam presentes. Nesse dia que aconteceu esses fatos, o senhor chegou a que hora lá na fazenda? O senhor se recorda mais ou menos? Se não me enganar, 12 horas, 12 e meia, 12 para 12 e meia. O senhor não me enganou, senhor. Na hora que o senhor chegou... Na hora que o senhor chegou, o senhor lembra, o senhor se recorda, quem era que estava lá na fazenda nessa hora? É, quem estava lá era a Daniela. Os pais dela se encontravam? Não. Estava no senhor. Certo. Aí o senhor viu a Daniela, é isso? É. Quando o senhor ouviu a Daniela, qual foi, para o senhor se recorda? Como foi que se deu? O senhor foi até perto dela? O senhor gritou, ela veio perto do senhor? Como foi que se deu? É... É... Eu quero me atirar, ela. Ela estava... Né? Ela estava... Ela estava... Certo. Quando o senhor chegou... Só para entender... Certo? Me responda e seja direto da equipe que ele está perguntando... Certo. Certo. Quando o senhor chegou junto... Lá que o Daniela estava sozinha... O que foi que o senhor falou para ela? Ou qual foi a conversa? Como foi que se deu esse contato? Quando nós saímos para... para o terreiro... Lá... Entendeu? Aí... O que aconteceu? Aconteceu. O que aconteceu? Não te dispara. Ok. Deu um minutinho só. Um minutinho só que eu vou emitir aqui para o senhor. O senhor só... Se silenciar... Certo. O senhor chegou... O senhor chegou na fazenda. Sim, senhor. De mediar o senhor logo... O senhor Daniela sozinha. Hoje eu falei... Daniela... Cadê o Daniela? Afasta um pouquinho... Agora. O senhor Daniela... Daniela... Cadê o senhor Daniela? Ela falou... Foi para a cidade. Para a cidade. Pronto. Ela disse que ele foi para a cidade. Foi. Aí estava sozinho. Depois que ela disse que ele foi para a cidade... Como foi... O quadro de água do senhor com ela. Aí... Ela já saiu do terreiro... Assim... O que é um espéciego... Ela... Ela já foi atirar. Ela foi atirar. O senhor chamou ela... Ela já chamou para atirar com isso? Não. Porque ela... Ela sempre... Ela tinha atirado e... Sempre treinado, né? Treinado. Só na água, né? Aí... Aconteceu... 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 O senhor chamou ela para treinar a água... Uma água para atirar. É isso? É... Pronto. Aí... Nesse intervalo aí que ela foi atirar com o senhor... Houve alguma situação... Que o senhor disse a ela... Se queria agarrar ela... Se queria fingir a ela... Se agarrou ela... Me explique isso aí. Não agarrei... De momento nenhum agarrei ela. Aí... Naquele momento ali... Eu... Eu cheguei perto dela e ela disse que... Aí eu falei... Eu fui chegar perto dela, né? Ela disse... Não pegue em mim. Não pegue em mim. Ela falou... Não pegue em mim. Certo. Ela disse... Não pegue em mim. Aí... Nessa hora... Ela disse... Não pegue em mim. O senhor pediu a ela... Um beijo... Um abraço... Para ela dizer que não pegue em mim... Ou só o senhor iria em direção a ela. Como foi... A gente está se comportando... Ela está armada. Isso aí... Ela estava com uma revolta... Foi na hora? É. Como foi? Ou revoltava na sua mão? Não... Ela estava... Ela foi pegada a manela. Ela estava meio exaltada... Aí... Aconteceu. Certo. Aconteceu... Eu quero que a gente seja ativado aqui... Porque a defesa trabalha com a verdade... Para se esclarecer os fatos. Certo? É. Na hora que estava essa situação... Porque não foi ela que a tirou a ela. O senhor já confessou que foi o senhor. Foi? Foi. Depois que eu peguei... O ramo disparou. Pronto. Depois que o senhor pegou a revolta... O senhor tentou pedir um beijo... A Daniela... Como foi decidir? Aí eu já estava mais afastado dela. Certo. Estava afastado. Foi na hora que o senhor pegou nela. Eu nem me senti... Eu pensei que a revolta... Quando ela caiu... E a senhora caía. E a senhora caía. Eu fiquei desesperado. Ó... Para a gente poder ir aqui... O senhor respondeu... O que o senhor lembra aí... Eu estou lhe dizendo isso... Estou me perguntando... Porque quando o senhor foi na delegacia... O senhor tem aqui... Não tem segredo... Na folha de 1909... E um trevista que tem também... No primeiro momento... Quando a polícia lhe perguntou... E o senhor disse que pediu um beijo a ela... E ela disse que... Não... Que não tocasse nela. Isso aconteceu... Ou o senhor disse... No momento da delegacia... Bom... Se eu pedi ela... Eu não tenho lembrança não. Eu pedi um beijo a ela. O senhor não tem lembrança. Não. 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 Quando o senhor apontou... A aprovada da Daniela... Ela foi em cima do senhor... Ela ficou parada... Como foi que você deu isso aí? Foi que ela fez assim... Para pegar... Aí... O senhor estava arrumado... E ela caiu... Isso... Ela caiu... Foi daqui da parede aí... Certo. A pergunta era essa... A distância era mais ou menos do senhor... Está lá... É aqui a parede? Foi... Ela fez assim... O... Certo. Aí ela caiu no chão. Caiu. Quando ela caiu no chão... Foi no mesmo local que encontraram ela... Ou o senhor veio com esse corpo... Que o doutor levou para outro lugar? Foi... Foi antes... Depois eu tirei... Para lá. O senhor encontrou em outro lugar? É... E a estrada... E mais... Para lá. Certo. Mais para frente um pouco. A beira da estrada. Perto da casa. Eu posso... Eu vou fazer uma pergunta... Sobre as fontes que o senhor lembrava também... Na hora que o senhor deu o tiro... O que eu fui... Da forma que o senhor está dizendo aí... O tiro... Que a beijuela... O senhor se recorda de quando ela caiu... Já naquele momento... Caiu ali... Já morta... Ou... Ou ela ficou viva... Como foi? Que a beijuela paralisada... Eu fiquei... Certo. O que é paralisada? No seu olhar... Ela já estava morta? É... Ela já estava morta. Ok. Vamos mais adiante um pouco. Apesar dos laudos falarem aqui... Que não houve... Não encontraram nada... De espermato do seu em relação ao estudo... Eu quero lhe perguntar... Porque a sua palavra aqui... Para a defesa e para todos... É esclarecedora. O senhor... Quando aconteceu esse tiro... Que ela já estava morta... Que o senhor levou ela para outro lugar... O senhor teve alguma relação... Ou em intimidade... Pegou nas partes... Muito matéria... Em seios... Na vagina... Alguma coisa decisiva... Não, senhor. Queria... Não. É... Quando encontraram o corpo... Disseram... Encontrou o corpo... Não disseram... Para as fotos... É... No aula... Foi registrado... Que ela estava sem a parte de baixo... Ou seja... A parte do choque... Eu acho que era o choque... Ela estava... Eu quero... Não choque... O choque ou a calça... Que ela estava... Não estava com a parte de baixo... Por que não estava com a parte de baixo? O senhor tirou a intenção... De ter relação sexual com ela... De ter algum desejo desse... Ou como se deu? Eu tirei o calção dela... E limpei a boca dela... Aí eu vi que não tinha mais... Estava... Estava desesperado... Eu... Aí eu joguei assim... E fui embora. Certo. O senhor tirou... A calça dela... Porque... Foi limpar a boca dela... Não foi isso? Não foi isso? É tipo um short... Que ela estava vestida. Um short... Que ela estava vestida? Por baixo do vestido. Certo. O senhor em algum momento... Quando o senhor... Ouve essa questão desse crime... O senhor tirou em campeão... Porque ela era mulher... Ou qualquer pessoa que tivesse... Poderia o senhor atirar... Naquele momento que o senhor disse... Que teve um short... Que o senhor não era. Era aquele dia ali... Uma coisa estava... Era uma coisa... Que fez eu... E foi uma coisa que fez eu fazer aquilo ali. Não foi eu. Certo. A pergunta... A pergunta... É... Se foi o senhor... Ou se foi o que o senhor recebeu... Ou se o senhor não recebeu... Ou se o senhor não recebeu... Ou se o senhor não recebeu... O senhor me diz... O senhor me diz... O senhor atirou ali... Só porque era Daniel na sua frente... Ou se fosse um homem... Uma criança... Um bicho... Qualquer coisa o senhor deveria atirar. É... Acho que era qualquer uma pessoa... Podia ser homem... Podia ser homem... Podia ser homem... Qualquer pessoa... Eu acho que ali não tinha... Uma coisa... Inexplicável... É tipo um surto... Uma coisa que eu não sei nem falar com o... Espera... O senhor diz... O tempo dele... O tempo dele... O que... O senhor estava ali... O que... O que... O que... O senhor teve uma coisa... E uma coisa ele dominou... E uma coisa... Que coisa é essa? É uma coisa que dominou. Pois é... Mas que coisa é essa? Eu não sei o que... Que coisa não. Eu não sei o... Mas que foi uma coisa... Um pesadelo... Uma coisa para acabar com a minha vida... Minha vida... A família... Ter esse suprimento do terreno... É uma coisa que eu... Eu não sei o que falava. Só Deus... Finalmente... Só Deus sabe o que foi ele... Eu não sei como... Não sei nem... Não sei como... Mas quando o senhor diz que... Essa coisa... Teria dominado o senhor... O senhor consegue lembrar... O que foi que lhe aconteceu... O que o senhor viu... O que o senhor pensou... O que o senhor sentiu... O que o senhor... O senhor... O senhor... O senhor... Deixa eu ser mais... Até mais específico na questão... Essa coisa que o senhor diz... É alguém falando no seu ouvido... Alguém na sua mente... Explique aí só... De forma direta... É uma coisa que... Chega na pessoa... E quando você tiver... Quem tiver mais próximo... Parece que... Acontece as coisas... Isso acontece com frequência com o senhor... Ou é em tempos e tempos? Sempre... De um certo tempo... Vinha... 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 Esse pesadelo em mim... Muito grande... Ok... Quando aconteceu... Vamos confirmar nos papos... O senhor já disse... Que o senhor não tocou nela... Em momento algum... Depois que ela morreu... Correto? Sim, senhor... Não tocou... Não tocou, não é? Sim, senhor... Não, porque não... Ok... Quando aconteceu essa questão... De imediato... O senhor estava lá no ciclo... O senhor estava no transporte... O senhor estava a pé... O senhor estava de cavalo... Estava de quem? O senhor andava numa moto. Estava numa moto? Sim, senhor. Certo... A partir da vez que o senhor estava numa moto... O senhor empreendeu... O fulgor foi embora... O senhor procurou onde foi... Onde era o seu parido... O senhor foi para alguma casa... Ou foi para algum verso... Ou foi nesse tempo? Eu voltei lá para a fazenda... Onde eu trabalhava... Foi uma coisa... Muito rápido lá... Foi muito rápido lá... E aconteceu... Eu saí logo rápido... E fiquei... Fiquei lá na casa... Eu trabalhava na fazenda... Aí de lá... Saí... Certo... E o senhor saiu para onde, de lá? Eu saí... Cidade... Viveu... Certo... Ok... Deixa eu voltar só um pouco antes... Para a gente poder esclarecer também o fato... Quando aconteceu essa questão desse livro... O senhor viu Daniela já lá... No chão morre... O senhor teve mais alguma atitude... Com... Fazer com que... Ela sofresse mais... Apertar o pescoço dela... Pizar a neve... Alguma coisa nesse livro... Ela já estava morta... Ela já estava morta... Em dezembro... Ela já estava morta... Já estava morta... Já estava morta... O senhor... O senhor se recorda que foi que o tio bateu? Que eu batei... Não... o tio... O outro bateu... o tio... Não... Foi na... Foi na face dela... Na face dela... O senhor... Entendi... O senhor se recorda quantos tiros foram? Eu recordo só de um... Um... Senhor... Certo... O senhor se recorda... É... É... Em relação... É... Quando... Quando aconteceu essa questão do tio... Qual foi naquele momento a sua reação? O senhor... É... O senhor foi embora... Na mesma hora... O senhor ficou lá... É... É... Sem ação... Né... O senhor... No momento... Neste momento aí... Eu pensei em me matar... Ó... Não adianta... Lá... Lá mesmo... Eu achei... O pensamento que veio logo... E... Pronto... Acabou... O pensamento como o senhor... Foi... Foi... Isso daí... Logo eu saí... Não me matei... Não saí... Certo... É... Nesse caso aí... Nesse caso aí... Nesse caso aí... Quando o tiro bateu... Né... Quando o tiro bateu nela... Que ela caiu... Ela já caiu na sua visão ali morta... Foi isso? Foi... Caiu paralisado... Não... Ela ficou em algum momento ali... Não é... O senhor empregando algum medo... Para dizer assim... Não... Tem que sofrer mais... O senhor tinha alguma raiva... Não... Tinha raiva não... Ela tinha... Ela tinha... Tinha... O efeito... Algum tipo de raiva... O senhor tinha algum tipo de... Não... Não... O senhor tinha algum tipo de... Descobre alguma família... Não... Não... É uma família... Eu falei... Família honesta... De alta classe... Honesta... Família... Direita... Trabalhadora... Todo mundo é conhecido... E uma coisa que eu falei... Uma coisa que aconteceu... Uma coisa que fez eu fazer aquilo ali... O senhor... O senhor... Depois que o dívida não era caído... No meio do tiro... O senhor se recorda ainda... Quanto tempo mais o aumento... O senhor passou ali perto... Passou dez minutos... Vinte minutos... Veia hora... Foi... Naquele momento ali... Foi... Um... dois minutos só... Pouco tempo... Pouco tempo... Pouco tempo... Aí o senhor já pegou a moto... Já foi... Foi... Alguém que veio no caminho... Falou com o senhor... O senhor levou alguma queda de moto... Passou uma serra e desceu outra... Aí... Viu um conhecido... Aí... Ele veio na surra... Ele veio subindo... E eu ia descendo... Então... Eu saí fora... Que eles passavam... Aí... Eu derriou um pouco... Equeci o chão... Tá... ... Certo... Aí... Foi nesse destino que o senhor foi... Para a fazenda do seu trabalhado, concreto? Foi... É... Depois da fazenda que o senhor disse que trabalhava... O senhor foi para o meio dos marcos... Correto? Foi. Nesse março o senhor chegou a passar quantos dias? O senhor se recorda? Mais ou menos? Eu... se não me engano... acho que eu... a delegada falou... foi... foi no mês de abril... eles vieram me capturar... no mês de julho... no dia 4 de julho... se não me engano... Se alguém me disse que foi a delegada? Sim, senhor. Certo... mas o senhor tinha noção do tempo que o senhor estava dentro da mata... quanto tempo fazia? Não, eu estava... não estava... estava nesse mês... estava sem... sem noção. Certo... quando o senhor estava dentro da mata... o senhor... nesse momento... o senhor escutava alguma voz... ou sua mente... ou o senhor tinha... uma satisfação com o que tinha acontecido aqui... e como é que aconteceu? Eu queria... eu... minha vontade era correr... sozinho no canto... no deserto... só... quando eu... quando eu... quando eu... quando eu sabia que ia acontecer... aquele viado... aquela morte... eu fiquei... eu... para mim... não existia mais nada... e... é uma família... de muito respeito... e eu nunca pensei de acontecer mais para aquele... uma coisa tão grave como aquele que aconteceu... é que nem eu falo... até hoje... eu estou com a vida... mas... é o momento que Deus permitir... quero que Deus abençoe a toda a família... e depois... Certo... que seja a direção de toda a família... Ok... sim senhor... é... quando o senhor... foi capturado... o senhor estava numa casa... o senhor estava dentro dos matos também... como foi? É... os policiais... os policiais falaram... a delegada... e... estavam... trezentos e poucos quilômetros que eu tinha andado a pé do deserto... estavam no teorismo... e não corria sem essa... Certo... certo... vamos lá... o senhor disse que foi a delegada... ou seja... o senhor não tinha noção de quanto tempo o senhor tinha andado... quantos quilômetros o senhor tinha andado... só teve quando foi preso que disseram ao senhor isso... o senhor estava... eu não sabia... estava sem... estava ali... sem saber das coisas... eu fiquei muito... acabado... devitado... eu queria a vontade só de morrer... e esse tempo que o senhor passou na Marcos... você se alimentava em quê? Era algum arpujá... eu achava... muita sede... muita sede... de... Ele estava... lá... depois... o senhor não morri... não sei por que não. Certo. Quando o senhor foi capturado... o senhor foi capturado direto pela polícia... o senhor chegou em uma propriedade... o dono da propriedade encontrou onde? No meio dos matos... o senhor fraco... como foi? O senhor se recorta ou não se recorta? Foi o dono... por causa da verdade... eu ia passando na vereda... eu vinha passando... já eu escureceria... passando nas ovelhas. Aí uma ovelha voltava... a mão veio... voltava... chamando uma coisa... chamando um... aí eu fui ver... na vereda... era o filho dela... Uma ovelha... é isso? É... um cordeirinho... que tinha cansado e estava para trás. Então eu subi... eu vi ele deitar em cima de um lajeiro... aí eu peguei ele lá e fui deixar até onde ela estava. Aí foi nesse trecho... que o senhor me viu... o proprietário me viu. Certo. E quando ele viu o que foi... você se recorta... foi entrevista ao senhor? Eu disse... fazendo o que ele... eu disse... o senhor... eu... esse... esse cordeirinho estava... a mãe dele me chamando... e eu... eu fui ver o que era... apesar de que eu não conheço aqui... nada aqui... mas... eu... eu fui buscar ele e fui deixar até onde ela estava. Aí quando eu vi ele eu soltei ele... ele entrou-se no mato. ele disse... você soltei ele lá... eu soltei ele aqui... eles vão procurar... aí eu achei ele... normalmente eu achei ele... ela estava... eu nascido na noite... aí eu peguei ali que está aqui... Aí esse homem... ele ajudou... ele falou... chamou a polícia... como foi? Ele disse... você anda fazendo o que? Ele disse... o senhor... ele disse... eu estou passando... só passando... eu estou andando... o senhor. ele disse... eu estava debilitado... eu... aí ele disse... se não... o Zé do Valeiro... não... que as polícias da Tragé... fica passando todo dia no rádio... na televisão... eu disse... só para o senhor. o senhor disse... eu disse... o senhor? o senhor se regula depois de quantos dias... você foi no meio do dia... que ele chamou a polícia... você foi depois de quantos dias... Se eu não estou enganado, foi com os três meses. Os três meses, né? Quando a polícia chegou, você teve alguma reação? Não, não. Não, não, senhor. Não, não. Certo. A polícia... só aqui, vou voltar, só para reforçar e finalizar... Só para finalizar aqui, e reforçar... Nesse caso aí, o senhor não tinha desavença nenhuma de uma Daniela? Sim, não, senhor. Certo. No momento desse tiro aí, o senhor não atirou nela só porque ela era mulher? Não, senhor. Se fosse um cachorro ou qualquer coisa, você também teria atirado? Sim. Devia atirado, né? O senhor, quando aconteceu esse tiro, mesmo ela sendo encontrada sem roupa, o senhor não tocou nela? No meu corpo, não. Não tocou? Não. Minha mão pegou nela ainda. Pegou. Pegou de que forma e onde? Foi nas partes genitais? Não, não. No peito? Não. Na vagina dela? Na bunda dela? Não, para mudar assim de roupa, nas mãos, nos braços. No braço? O senhor pegou no braço, para machucar, não é isso? É assim, para botar assim no corpo, para botar a mão assim. Ok. Foi. Mas o senhor não teve nenhum hábito sexual. Não. Aí eu não posso falar aquilo que não aconteceu, que Deus sabe, né? Tudo aquilo que nós fazemos, Deus vê. Certo. Nós temos que falar a verdade. Sim, senhor. Outro ponto para que a defesa possa finalizar. O senhor disse que depois que o tiro aconteceu, mais ou menos dois minutos a três minutos, o senhor já saiu, correto? Saiu, foi. Certo. Quando o senhor saiu, aí em dois minutos mais ou menos que o senhor fala, que o tiro bateu nela, o senhor já viu que ela caiu morta, foi isso? Sim. Ou ela ficou lá, ficou sofrendo, o senhor apertou o pescoço, ou não foi decidido? Não, ela caiu paralisada. Ficou paralisada. E ela já volta no chão. Entendem? Excelência. Eu vou falar com a vossa excelência, que eu quero dar a assumir, que conforme o compromisso da defesa, se os senhores jurados tiveram o esclarecimento, que o juízo caiu para dar, também que ele está livre para poder responder ao governo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, eu tenho que fazer o governo do Manuel. Diga. O período que ela morou... ele morou na casa... ele morava com a companheira e as filhas... Certo. O período que o senhor morou na fazenda que a vítima morava... o senhor morava lá com o seu companheiro e com as suas filhas... o senhor morava lá com quem? Eu dormia na fazenda mesmo. Certo. Mas o senhor morava lá com quem? Com as suas filhas... o senhor morava sozinho? Não. Minha mulher trabalhava em senador. A companheira. E as suas filhas também não moravam lá com o senhor? Não, senhor. Ok. Ele não estava de blusa para tirar a boca da Daniela no meio de tirar as calças... Pronto. Por que o senhor não limpou a boca dela com a blusa do senhor? Porque o senhor não tirou a sua blusa para limpar a boca dela? Eu estava de chapéu, de bota e uma passada com a camisa do toalho. Certo. Por que o senhor não limpou a boca dela com a blusa do senhor... com a camisa do senhor? Já eu tirei... e... tirei e limpei a boca e joguei assim. Ok. Mais alguma pergunta? Excelência, o Rafael firmou que foi à casa da vítima para dialogar com o pai dela estava armando... e eu queria saber o porquê de ele portar a arma. Certo. E por que o senhor foi conversar com o pai da vítima com uma arma? Para que o senhor estava com essa arma? Essa arma... ele sempre sabia que eu... ele sabia que eu... ele já sabia que eu... era normal eu andar assim... ele já sabia que eu andava... Certo. Mas para que o senhor... que o senhor... que o senhor... portava a arma? Mas por que que o senhor andava com a arma? Fazia... há muitos anos que eu andava... chumeiro andava com a arma... acabou a vida pequena. Ok. E aí chegando lá... andando com o pai da vítima... por que que ele não foi embora se o senhor... era um diabo português? Pronto. O senhor foi lá... lá na casa do pai da vítima... começar com ele... já que ele não estava... por que que o senhor não foi embora? Pois é... aí que aconteceu... essa... aconteceu... essa coisa... que fez acontecer isso aí... uma coisa... que ele atacou para fazer isso aí. hoje em que ele falava para... não sei se... mais alguma pergunta... alguma durada? O senhor quer dizer alguma coisa a mais... que não lhe foi perguntado? Se o senhor quiser falar alguma coisa... pode falar para o senhor. Olha... meu pai... meu filho... eu quero só que Deus... eu estou vivo... estou falando porque eu não morri... eu estou vivo ainda... mas... eu morro a qualquer momento que Deus permitir... a qualquer momento... eu não tenho... eu... 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 a pessoa que não deve... ele deve... então... todos... que eles que devem... tem que pagar... eu... eu reconheço... não foi eu... aquilo que aconteceu ali... foi uma coisa... que fez eu fazer... nunca esperava na minha vida acontecer alguma coisa... naquela... onde eu trabalhei... na situação... nunca... eu peço... só que Deus abençoe a todos... e peço... só Deus... que abençoe a todos... de força... e eu... sabia... até o dia que Deus permitiu... que... eu reconheço que eu me olhei... senhor... em... não por sua perna... só um perna... só para complementar... e... o... o... o Sr. José... depois desse tempo que o senhor está preso... o senhor disse que eu via... essas coisas... no Imanamara... depois que o senhor estava preso... também já teve algum momento... em tempo que o senhor ouviu algum tipo de... de voz... algum tipo de situação... se o senhor depois está preso... É... quando eu vivia... quando eu vivia esses certos tempos, eu... eu estava à vontade de me matar, eu estava à vontade de me matar. Mas se de acontecer isso que aconteceu, eu vinha aqui por lá da vontade de me matar. Tá bom. Obrigado. Excelência. Excelência, muito obrigado. Pode ser rádio. Senhor. Senhor. ...das suas atribuições, ofertando a denúncia em desfavor de José Pereira da Costa, devidamente qualificado nos autos, aqui presente, o qual foi pronunciado como impulso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 6 e artigo 213, todo do Código Penal Brasileiro, sob a acusação de ter matado Daniele de Oliveira Silva e contra ela praticado crime de estupro. Fato este ocorrido em 24 de abril de 2014, na comarca de Pedra Branca, aqui no nosso estado. Submetido a julgamento hoje, perante o Conselho de Sentença, o Conselho, por maioria de votos em relação ao crime de homicídio, reconheceu a materialidade do fato, reconheceu a autoria e decidiu não absorver o réu. Também por maioria de votos, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras da motivação torpe, do emprego de meio cruel, e que o réu utilizou-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E também por maioria de votos, o Conselho reconheceu a qualificadora do feminicídio. Na segunda série ação relativa ao crime de estupro, o Conselho reconheceu a materialidade do fato, reconheceu a autoria, não reconheceu a desistência voluntária e decidiu não absorver o réu. Assim, em respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença, condeno o réu José Pereira da Costa pelos crimes de homicídio com quatro qualificadoras e estupro, artigo 121, parágrafo 2º, 6º, 3º, 4º, 6º e artigo 213 do Código Penal brasileiro, passando agora a trozar-lhe a pena nos termos do artigo 59 também do Código Penal brasileiro. A culpabilidade do acusado atingiu alto grau inerente ao entendimento de que a ação é socialmente inaceitável e sujeito às reprimendas da lei. Contudo, pode-se concluir que houve premeditação do réu que, no contexto da ação, aguardou uma oportunidade para abordar a vítima. Assim, aproveitou-se da saída do pai da vítima e o fato de ela encontrar-se sozinha em casa para agir. Houve, assim, uma exacerbação do dolo. O réu já possui sentença condenatória com trânsito em julgado na 2ª Vara Criminal da Comarca de Iguacu. Sobre a conduta social do acusado aqui, como convívio, como necessário, comportamento no meio imprimido sobre a sua atividade constitucional, não há os altos elementos que possam subsidiar considerações negativas. A partir dos elementos dos altos, pode-se dizer que o réu possui desvio de conduta. Nesse sentido, há entendimento de que a personalidade prevista no artigo 59 não é aquela entendida pelos psicólogos, mas para fins judiciais. O termo é de menor alcance e deve ser aplicada ante a insensibilidade acentuada e a perversidade. Assim, valoro negativamente esta circunstância. Transcrevo aqui um acordo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a palavra da desembargadora Francisca Adelineide Viana, publicada em 28 de agosto de 2018. O motivo do crime foi submetido à votação dos senhores jurados, não cabendo nenhuma valoração nesta fase. As circunstâncias aqui, entendi isso como modus operandi, não extrapolam a normalidade para execução de um crime desta natureza. As consequências são graves, próprias de um crime de homicídio. Não se pode afirmar que a vítima contribuiu para o crime. Diante de tais considerações, fixo em pena base, partindo do mínimo de 12 anos e acrescentando um oitavo sobre o inteiro obtido a partir das diferenças entre os limites da pena mínima para a média, fixo em pena base em 15 anos e 3 meses de repulsão. Firmada pelo júri a ocorrência de quatro qualificadoras, apenas uma se presta para qualificar o crime, servindo às outras como agravantes nos termos do artigo 61 e 62 do Código Penal. Assim, na análise das circunstâncias, majoro a pena em um sexto para cada uma das três qualificadoras reconhecidas, o que dá uma pena intermediária de 22 anos e 10 meses e 15 dias de repulsão. Reconheço a atenuante da confissão espontânea do réu e reduzo a pena em um ano. Não há causa de aumento ou diminuição a ser reconhecida, resultando assim em uma pena final para o crime de homicídio em 21 anos, 10 meses e 15 dias de repulsão. Com relação ao crime de estupro, tomando por base as mesmas circunstâncias judiciais já mencionadas, e partindo fixo a pena base em oito anos e três meses de repulsão, com o mesmo critério de um oitavo para cada uma das circunstâncias, partindo da pena mínima de seis anos fixo, repito, a pena base em oito anos e três meses de repulsão. Não incidem agravantes nem atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, o que torna, em relação ao crime de estupro, a pena definitiva em oito anos e três meses de repulsão. Entendo que se trata de concurso material nos termos do artigo 169, procedo assim a soma aritmética das penas, o que dá uma pena final de 30 anos, um mês e 15 dias de repulsão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 32 para a segunda linha A do código penal. Bom, o réu encontra-se preso provisoriamente há dois anos, dez meses e treze dias, tempo este que não modifica o regime inicial do cumprimento da sua pena, mas que será levado em consideração quando da expedição da carta de guia. Não concedo ao sentenciado o benefício de apelar em liberdade, por considerar a gravidade do crime, a periculosidade do réu, bem como seus antecedentes. Assim, recomendo o réu no presídio onde se encontra. Após o trágico em julgado, lança-se o nome do réu no rol dos culpados, oficia-se ao Tribunal Regional Eleitoral, despeça-se a carta de guia para encerrar a sessão.